Eu tenho uma novidade incrível pra você que tem vontade de aprender a jogar o Tarot dos Anjos, que é esse baralho que eu uso na televisão, nos vídeos do YouTube, nas redes sociais. Quero aprender a se conectar com o seu Anjo da Guarda e ainda aprender as previsões pra relacionamentos, família, saúde, dinheiro, prosperidade. É um curso muito legal, totalmente online, que você pode fazer de onde você estiver, porque você vai acessar a plataforma e fazer o curso através do tablet, do computador e o curso tem certificado, material de apoio muito legal. Esse curso tá disponível por um valor muito, muito legal que cabe no seu bolso. Por apenas R$89,90, você vai fazer a sua matrícula e vai poder assistir o curso durante três meses. É muita coisa boa, numa só oportunidade. Te espero pra você aprender o Tarot dos Anjos comigo. Por apenas R$89,90. Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Como já disse em alguns vídeos, cenário novo, vida nova, estúdio novo pra vocês. Espero que vocês gostem dessa nova temporada do André Mantovani TV. E já quero começar o vídeo falando de uma novidade. Olha que interessante. Se você tem vontade de ter uma pergunta sua sobre trabalho, dinheiro, saúde, amor, relacionamento, e se você tem vontade que essa sua pergunta seja respondida por mim e pelo Tarot, aqui no André Mantovani TV, agora chegou a sua vez. Como que você vai participar? Você tem que se cadastrar e se inscrever lá no meu canal do Telegram. O link tá aqui na descrição do vídeo. E com isso, nós vamos escolher aleatoriamente algumas pessoas. A gente vai enviar um formulário pra essas pessoas. E quando esse formulário chegar pra gente com as perguntas de vocês, aí a gente vai responder aqui em alguns vídeos. Então, se você não faz parte da minha comunidade do Telegram, tá perdendo tempo, porque se você estiver lá, você vai ter a chance de fazer uma pergunta pra mim aqui no André Mantovani TV. Ó, não adianta mandar pergunta lá no Facebook, não adianta mandar no Instagram, nem no WhatsApp do consultório. A forma de você participar da sua pergunta ser respondida aqui no André Mantovani TV é se inscrevendo no meu canal do Telegram, tá bom? Então, vamos começar as nossas previsões. Vou pegar aqui o baralho cigano e a gente vai mentalizar o que as cartas trazem pra essa semana para o nosso signo. Muitas pessoas estão me perguntando sobre o meu novo livro de baralho cigano, porque o Otaro Cigano, que é esse livro aqui, tá esgotado. O livro sai entre agosto e setembro, pela editora Pensamento, numa edição incrível, toda revisada, num projeto gráfico lindo. E olha, tem muita mudança e novidade chegando e eu conto pra vocês, mas aguarda mais um pouquinho, porque logo o livro chega pra gente, tá bom? Um novo livro. Vamos lá começar pelos signos de fogo. Então, Ares, Leão, Sagitário. Arianos, Carta da Foice, semana de transição, de transformação, necessidade de deixar pra trás aquilo que não pertence mais a você, ressignificar as coisas, agir de uma outra maneira. Esse é um momento, inclusive, que você precisa transformar, cortar aquilo que não faz mais sentido pra que o novo venha a nascer na sua vida. Então, a Carta da Foice traz sempre um momento de transformação. E na vida do Ariano, não será diferente. Leão, qual é a carta que sai pra vocês? Carta do Cigano. Semana de muito poder, de muita energia, de muita positividade. Vai ser uma semana também onde você vai estar mais prático, mais destemido, corajoso, abrindo portas, caminhos. E homens influentes e poderosos poderão chegar na vida dos leoninos, trazendo oportunidades no trabalho, nas finanças e também na vida material. E aí, pra fechar os signos de fogo, a gente fala com o Sagitário. A Montanha. A gente sabe que a Carta da Montanha sempre traz uma reflexão. Qual é a vista da montanha que você quer ter, Sagitariano? Quanto mais alto você quiser chegar, quanto mais alto você subir, melhor pra sua vida. Essa é uma carta que fala de perseverança, de obstinação, de você trabalhar e fazer o caminho pra conquistar tudo aquilo que você tanto deseja na sua vida. A Carta da Montanha também fala pra você cuidar, pra não ser rígido, inflexível e lidar com as questões emocionais e afetivas de uma maneira um pouco mais leve. E também, se puder, trazer praticidade pros assuntos dos afetos e dos sentimentos. Bom, a gente falou agora com os signos de fogo. E aí a gente vai falar também com os signos de terra. Então, Touro, Virgem e Capricórnio. Taurinos, Carta do Chicote, Semana de Cuidado. Cuidado porque essa é uma carta que fala da necessidade de você controlar os seus instintos, controlar as suas negatividades, as suas paixões, mas também tomar cuidado pra não querer dominar tudo e todos. Querer impor as suas ideias, querer que tudo seja do seu jeito. Essa é uma carta que pede cuidado nesse sentido também. Fala de muita energia, de muita vontade de viver. Então, essa é uma semana pra você colocar algumas coisas em prática, tá bom, Touro? Mas, cuidado pra não querer se impor demais. Esse é o cuidado que o Tauru pede aí para os taurinos. Depois, o signo de Virgem. A gente tem a Carta dos Caminhos. Caminhos abertos, virginianos. Olha que interessante. Progresso, felicidade, novas perspectivas. Essa é uma carta que também fala de desenvolvimento, de progresso. Os virginianos que estão em busca de novas oportunidades de trabalho poderão acontecer elas. Essas oportunidades poderão acontecer. Mais do que isso, oportunidades na vida profissional, na vida pessoal, na vida amorosa. Nada vai deter o virginiano essa semana que vai estar aí com muita energia pra seguir em frente. Depois, a gente tem o signo de Capricórnio, Carta da Torre, que no Baralho Cigano, pede espiritualidade. Conexão com o lado divino, conexão com o lado espiritual da vida, cuidado pra não se isolar demais, cuidado pra não se retirar do mundo e acabar se anulando, mas esse é o momento pra você praticar o autoconhecimento, pra você trazer espiritualidade pra sua vida e poder viver de uma maneira mais centrada. Não é uma semana de grandes atitudes externas. toda a sua atenção e toda a sua energia, Capricórnio, deve ser voltada para o mundo interior. Então, agora, a gente vai falar com os signos de ar. Então, a gente tem gêmeos, libra e aquário. Geminianos, Carta do Cão, semana de muitos amigos, semana de alianças poderosas. você vai estar mais leal, mais fiel àquilo que você deseja conquistar, aquilo que você deseja trazer pra sua vida. Ao mesmo tempo que essa é uma carta que fala da necessidade de você cultivar as amizades, cultivar os seus relacionamentos, pra que você encontre novas oportunidades, inclusive. pra que você encontre novos caminhos. Então, nada de ficar sozinho. Hora de buscar pela força dos amigos, pelas pessoas companheiras, por quem torce definitivamente pelo seu sucesso e pela sua felicidade. Depois, a gente tem o signo de Libra, o Ramalhete, semana de muita felicidade, de gratidão, de celebração, de êxito. Essa também é uma carta que fala de novas perspectivas e da coroação de algo importante que você já vem buscando há algum tempo na sua vida, Libriano. Mas essa vai ser uma semana de boas notícias, de amor, de afeto e de positividade também. Então, não podia ter semana melhor, né? Aquário, carta do urso. Muito cuidado com as ciladas, com as armadilhas, cuidado com confiar demais em quem não deve e muito cuidado com pessoas querendo minar a sua energia. Pessoas que se dizem amigas e não são. Pessoas que estão prontas pra te dar pra trazer alguma traição ou trazer alguma falsidade. Então, tem que tomar cuidado, tá? E não se iludir. Pés no chão. Porque essa semana você vai ter uma tendência, Aquário, em supervalorizar as coisas ou então de se iludir com muitas questões. E esse é o momento pra você ter os pés no chão. Signos de água. Vamos lá com vocês. Então, câncer, escorpião e peixes. Câncerianos, carta da raposa. Cuidado. Essa é uma carta que fala que nem tudo que você está enxergando é real. Por outro lado, fala que você precisa de estratégia. Você precisa pensar adequadamente as coisas que você quer realizar na sua vida e não se mostrar demais. Ter um pouco dessa articulação, dessa estratégia. Mas, cuidado também com pessoas querendo roubar a tua energia, roubar aquilo que é seu. A raposa é uma carta de cuidados, de alerta. A gente precisa ficar em alerta quando ela sai. Seja alerta no trabalho, nas relações pessoais ou no nosso cotidiano de uma forma geral. Tá bom? Escorpião, carta da morte. que é uma carta muito apropriada para o signo de escorpião porque o signo de escorpião no zodíaco representa todo tipo de transformação e de mortes mais simbólicas. A carta da morte não é a morte física, mas é a morte como princípio de renovação. Então, esse é o momento de você mudar, transformar, encerrar capítulos, virar a página, escorpiano. Esse é o momento para você mudar radicalmente algo dentro de você. só assim você vai ter abertura ou espaço para abrir novos caminhos na sua vida. Então, esse é o momento de rupturas, mudanças, términos, virar página para que depois você alcance aquilo tudo que você sonha e deseja para a sua vida. peixes. Olha que carta linda para os piscianos. As alianças, momento de namoro, romance, momento de buscar a energia do outro, do afeto. Então, para os piscianos que buscam uma relação, essa é uma semana importante para que isso aconteça. Para os piscianos que já estão se relacionando, também é uma semana bastante favorável para trazer durabilidade e longevidade para os relacionamentos. De qualquer forma, se você não está em busca de amor, pisciano, essa é uma semana para você buscar laços com pessoas sinceras e amigos que possam contribuir para o seu crescimento e para a sua evolução. Se você ainda não é assinante do canal, deixe seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo para a gente sempre crescer e multiplicar a nossa comunidade e essa energia boa que a gente divide aqui. Se você ainda não me segue nas redes sociais, Instagram, arroba André Mantovani e no Facebook André Mantovani Oficial. Fiquem ligados porque tem vídeos novos, coisas novas vindo aqui para o André Mantovani TV. Até mais!